Aí eu disse comigo mesmo, o meu sonho de ilusão já está quase vencido, já foi oitenta por cento pelo meu tempo vivido, os vinte que resta é pouco para eu ficar iludido. Quando for para eu morrer, peça a Deus que seja assim. Desejo Jesus presente, abençoando o meu fim e deixo herança de saudade para quem se lembra de mim. Eita, dois versos que retratam a sua história. Esse vai para o bisaco do doido também, poeta.